Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Giovanni Lima e hoje nós iremos falar sobre a flor de maio. Vamos lá? A flor de maio, ela pertence à família dos cactos, mas não possui espinhos. A planta apresenta seus lindos gomos verdes e frágeis, mas no período entre o outono e o inverno, quando a incidência de luz solar é menos intensa, aparecem os botões, que se transformam em flores com cores vibrantes. O seu cultivo é muito fácil, ela deve ser plantada em vaso ou cash pot com furos para a água não acumular, pois o excesso de água pode ocorrer o apodrecimento da planta, ou seja, você deve plantar em um vaso de fácil drenagem. A planta pode se desenvolver a partir de sementes ou também a partir de mudas por estaquia, então não é tão difícil o seu enraizamento. Floração Como o próprio nome já sugere, a planta desabrocha a sua flor na época de outono, quando o sol transmite menos luminosidade, uma vez ao ano, claro, no mês de maio. A floração dura cerca de 15 a 20 dias e as pétalas podem apresentar tons variados. Luminosidade A planta até suporta a luminosidade direta, ou seja, a incidência do sol, claro que não muito intensa. O recomendado é que ela seja cultivada a meia sobra. Quais são os cuidados com a planta? Muito bem, procure adubá-la apenas após a sua floração. E quando os botões florais se formarem, regue bem e pulverize a planta para aumentar os níveis de umidade. A flor de maio trata-se de uma planta de clima tropical úmido, adaptada a solos levemente umedecidos. Então o ideal é regá-la duas vezes por semana. Em períodos de calor intenso, as regas podem ser aumentadas. E nos dias mais frios e chuvosos, reduzí-las. Muito bem, então o vídeo de hoje foi este. Eu espero que você tenha gostado e aprendido um pouco mais do cultivo e da propagação da flor de maio. Se você tem flor de maio e já cultiva, comente aqui embaixo. Tá ok? Então se você gostou do vídeo, deixe seu gostei. Se você não gostou, comente o porquê. Deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, beleza? Grande abraço, fique com Deus e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?